Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tô aqui na montagem da minha árvore, né? Colocando as decorações. Olha, botei essa ursinha aqui, ó. Eu comecei cedo, parei pra fazer o almoço, né? Já mandei o vídeo do almoço pra vocês. Agora eu tô colocando os lacinhos, olha, o bonequinho de neve. Olha que cara desse bonequinho, ó. Cara de sem vergonha, olha. Bonitinho, né? Esse papai não é ó, aqui, ó. Tá vendo? E falta botar só a estrela ali que vai ser por último. Mas é pra vocês verem que eu ainda tô aqui montando, né? Colocando os enfeites. Falta colocar esse aqui, é por último, né? Aí depois passar o pisca-pisca por aqui. Mas eu tô colocando os lacinhos aqui, ó. Eu gostei muito dessa cor de laço aqui, ó. Tava deixando aquele joinha, aquele comentário bacana aqui nesse vídeo, pra dar dicas pra vocês. Se vocês não compraram ainda enfeite pra sua árvore, olha, comprei enfeite baratinho, bonitinho, que ficou uma gracinha. As pessoas que eu tô mostrando, tá gostando. Tá achando muito bonitinho, ó. Olha, quando tiver lá na sala, vai ficar mais bonitinho, depois que eu botar o pisca-pisca. É pra vocês verem como é que tá aqui, ó. E foram tantos, né, tantos enfeitinhos que eu tenho que achar lugar pra colocar os enfeitinhos, né? Ó, agora eu tô nos lacinhos. Ainda tem bastante lacinho aqui, ó. Falta colocar a rena ainda, olha. Colocar ela. Ainda tem mais uns bonequinhos aqui. Outra aqui. Mais pandeirinho aqui. Mais pandeirinho. Mais outro bonequinho, que é uma gracinha, olha. É muito bonitinho. Muito bem feitinho. É um mini bonequinho de neve, né? Gracinha. Esse tem o coisinha azul. E esse vermelhinho, olha que graça. E tem esse sininho aqui também, olha. Escrito Feliz Natal. Também é de pendurar. Então, eu tô arrumando direitinho. Aí, eu botei isso aqui pra ver como é que fica, mas eu vou tirar. Não gostei, não. Vou botar outra coisa aqui. E o sininho, né? É uma gracinha com esses bolinhas aqui. Então, tô compartilhando com vocês o que eu estou fazendo aqui no momento. Toma muito tempo da gente, né? Toma bastante tempo, ó. A gente tem que achar o cantinho onde ele vai ficar, né? Pegar o cantinho assim e colocar. É só pra vocês verem como é que eu tô decorando a minha árvore. Vou botar o pisca-pisca já já. E vou ligar pra vocês verem o efeito que vai ficar. Já decorei. A sala tá uma baguncinha, porque eu tô colocando coisinhas ali também. Pra vocês depois verem tudo arrumadinho. Né? Uma gracinha. Ó. Eu também tô botando aqui nessa espada de São Jorge uns enfeitinhos aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que esse aqui eu comprei novo. Eu acho que eu vou pegar esse aqui e vou passar lá pros pés da árvore de Natal. Mas eu achei ele tão bonitinho, verde com verde aqui, né, meninas? Eu sempre costumo botar nas prontas também. Ó. Ainda tô arrumando, né? Eu tenho bastante sino desses daqui, ó. Tenho bastante. Aí, botei umas três bolinhas vermelhas aqui também, ó. Vai pra ficar diferente, né? A gente temos que ter criatividade. Eu ia deixar a árvore aqui nessa mesinha de telefone, mas eu não vou deixar, porque vai ficar atrapalhando a passagem. Então, vou deixá-la lá no canto da parede, em cima do braço do sofá. Né? Que ali ela vai ficar melhor. Eu ainda vou arrumar, vou acabar de arrumar ali, vou pegar o meu mini presépio também. Ó, aqui ainda tem mais enfeite, olha. Ainda tem mais enfeite aqui. Ó. Mais desses cordões aqui. Tudo aqui ainda, ó. Ainda tem esses pandeirinhos. Ó. Já tem mais bolinha. Eu também vou botar o presépio também. Eu botei essa toalha aqui, ó. Não sei se ela vai ficar aqui, não. É pra ver como é que ficaria, né? Aí, eu botei essa toalha aqui. Aí, ela vai ficar nesse canto aqui, porque aqui ela pode ficar mais espaçosa sem ninguém mexer nela. Sempre eu coloco esse presépio na estante, né? Então, depois eu vou ver como é que fica. Só pra vocês verem, que eu gosto muito desse presépiozinho aqui. Eu boto pisca-pisca aqui. Aí, fica muito legal também. Tá? Por enquanto, eu deixo ele aqui. Né? Só pra fazer como é que fica. Aqui na parede aqui, sempre também coloco uma coisinha pra ficar diferente. Aqui também eu coloco, ó. Coloco coisa aqui na parede também. Eu enfeito onde dá pra enfeitar. Tá? É só pra vocês verem o que que eu tô fazendo aqui nesse momento. Tô organizando aqui. E vou voltar pra árvore de novo. Aqui é uma florzinha que eu ainda vou ver o que que eu vou fazer com ela. Por enquanto, ela tá aqui. Aqui é onde veio as bolas. As bolas vermelhas, veio tudo aqui. Né? Então, é um pouquinho pra vocês verem o que que eu estou fazendo aqui nesse momento. Tem essa guirlanda aqui, olha. Eu até enrolei aquela fita decorativa, mas não sei se eu vou botar essa. Ainda tô em dúvida. Ó, ou se eu faço uma pra mim. Que é facinho fazer uma guirlanda, né? Vamos combinar. É muito fácil de fazer. A gente tem que ter criatividade, meninas. Tem muita coisa que dá pra gente fazer guirlanda. Né? Então, se dá pra gente economizar fazendo os restantes dos enfeites, bora fazer. Não é mesmo? Mas já vai deixando aquele joinha, comentário aqui nesse vídeo. Eu não tô aparecendo pra poder vocês ver melhor. Ó, tá? Tá vendo, pessoal? Por isso que não dá pra compartilhar. Porque é muito detalhezinhos, né? Eu botei o pisca-pisca aqui só pra vocês verem mais ou menos. Mas ela vai lá pro lugar dela. E eu vou botar outro aqui. Aí vai ficar mais bonitinho. É só pra vocês verem assim. Como é que tá a árvore. Esse pisca-pisca ele é de LED, de luzes azuis. E ele fica em três tipos de pisca, né? Um mais rápido, um mais lento, um mais fraquinho. E tem outros com luzinhas coloridas também. E outro com luzinhas que é toda branca, eu acho. Então, eu consegui encaixar o bonequinho de neve, né? Que eu fiquei apaixonada por esse bonequinho de neve. A minha ursinha. Botei essa rena aqui. Outro aqui, olha. Coloquei lacinho, esse lacinho diferente, né? Desse daqui, ó. Apaguei a luz pra vocês verem melhor. Assim, no escuro, né? Deixa eu ver se acendendo fica melhor. Ó. Tô na arrumação. Então, ignora a baguncinha que tiver por aí. Ó. Tá? Ainda tô na arrumação da casa, organizando as coisas. E o último é... Quando for pra lá, né? Porque vai tá mais baixo. Porque aqui tá alto pra eu colocar. Eu vou colocar a estrela, né? Então, ficou assim. Ainda tem enfeite aqui, olha. Que ainda vou terminar de colocar. Eu tenho esses daqui, ó. Que eu vou botar em cima da mesinha. São Papai Noelzinho aqui. Desse de quebrar, né? Meus Papai Noel. Mais um negocinho aqui. Aqui mais pisca-pisca. E os outros que eu vou colocar ali. Os outros enfeitinhos. Outro pisca tá ali. Gostaram? É pra dar ideia pra vocês. Dá tempo de correr atrás dos enfeites e baratinhos. Enfeite, né? E ir organizando. Porque isso toma nosso tempo demais. Então, por isso que não dá pra gravar colocando. Porque é muito tempo. Muito tempo. É muito detalhe. E aí você coloca aqui. Cai ali. Aí tem que pegar de novo. Colocar de novo no lugar. Tem que ver aonde vai preencher mais os espaços, né? Tem aquelas flores vermelhas. Aquelas grandes. Que você consegue colocar aqui pra cobrir os espaços aqui, né? Então, fica bem legalzinho. Basta a gente ter a criatividade. E sair comprando os enfeites de acordo com o nosso bolso. Nosso gosto também. É... Né? E dá pra ficar bonitinha, né? Aqui pode enrolar algodão, se quiser. Botar esses outros aqui, enroladinho aqui. É a criatividade. Tá bom? Espero que vocês gostem. Que eu vim compartilhar só um pouquinho. Eu montando a árvore. Porque não dá pra compartilhar tudo. Quando tiver tudo prontinho. Aí depois eu faço um vídeo mostrando como é que ficou a sala. Pra vocês verem organizado. Ainda tem uma outra que eu tenho que montar pequenininha, branca. Que eu tenho que montar ela também. Mas daquela é rápida. Mas hoje não vai dar tempo, não. Não vai dar porque eu ainda não terminei com essa. É só mesmo pra vocês verem o que que eu ainda tô fazendo aqui, né? Colocando os enfeites. O mais chato é o pisca-pisca. O mais chato. Porque tem que enrolar nos galhos direitinho, né? Pra sobressair. Mas já ficou diferente, né? Com os enfeites totalmente fica diferente mesmo. Sem sombra de dúvida. Ainda sobra, tá vendo? Você preenche, preenche, preenche. Ainda sobra enfeite. Sem gastar tanto. Olha só, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Vou terminar ela. Vou colocá-la lá na sala. Porque já tô cansada. Essas coisinhas tomam nosso tempo demais. Mas quis compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.